Uma série de procedimentos científicos são necessários para chegar até esses produtos. Foram anos de trabalho que levaram os pesquisadores do INPA a estudar o potencial nutricional de frutos amazônicos e trouxeram resultados surpreendentes. Nós já conhecíamos o potencial nutricional da parte analítica, mas não o teste efeito em animais. Então, a partir dos testes em animais, foi que nós nos surpreendemos com o efeito de alguns frutos em doenças crônicas não transmissíveis. O trabalho duro gerou reconhecimento para a dupla. A pesquisa ganhou o segundo lugar no prêmio Samuel Benchmol de Empreendedorismo Consciente. A pesquisa analisou vários frutos amazônicos. Para o prêmio, foram feitos produtos a partir do cubil, camu-camu, pupunha e açaí, desde sucos até cereais que ajudam na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O teste era feito com os alimentos produzidos nos laboratórios e entregues a animais que possuíam as doenças. Nos resultados, os pesquisadores viram a diminuição de índices como glicose para os diabéticos. A gente fez indução que o rato virasse diabético, que tivesse alto teor de glicose e depois administramos dosagem desses frutos para diminuir o valor da sua glicose. E houve muitos resultados satisfatórios. A pesquisa estuda as potencialidades de diversos frutos aqui da região. O camu-camu, por exemplo, possui o maior teor de vitamina C. Com o prêmio, os pesquisadores sentem um reconhecimento pelo esforço em valorizar o potencial amazônico. Ficamos muito felizes, envadecidos, porque chegamos a ganhar um grande prêmio com as potensidades nutricionais nos frutos da Amazônia, em benefício da saúde do povo da Amazônia.